Eu vou te falar aqui algumas crenças alimentadoras que o doutor Joseph Morphe nos separou. Como eu disse, é o meu autor preferido. Então, ele nos traz aí inúmeras, inúmeras orações, reprogramações e dicas para você ter sucesso nos dias de hoje. Lembre-se, não existe passado, presente e futuro. Na verdade, existe somente o hoje. A dica de ontem vale para hoje. A dica de hoje vale sempre para hoje. Ok? Então, vamos lá. O Joseph Morphe nos explica o seguinte. Se você escolher a negatividade, você está preso em alguma das armadilhas, algumas crenças limitantes que foram impregnadas na sua vida desde a sua infância. Veja se você caiu numa dessas armadilhas e tem essa crença limitante. Vamos lá? As mais importantes são. Você não pode. Você jamais chegará a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Por enquanto, você já se identificou com alguma delas? Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que é que adianta? Ninguém se importa. É besteira da murra em ponta de faca. Você é velho demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira imperminável. Amor é coisa para passarinhos. E mais ainda, hein? Você simplesmente não pode vencer. Cuidado! Ou vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. Essas são algumas das crenças limitantes, limitadoras, que impedem o seu sucesso. Hoje, a longo prazo e sempre.